Se tem nada pra fazer Vamos fazer um rolê com meu bonde Você vai pra onde? Baile funk é meu lazer E já sei que vou beber Nem me conte Combo de monte Eu quero balada e bebida gelada Pega a garrafa pro copo não esvaziar Hoje é só Dugu-dugu-dugu-dum e cachaça Não vou dormir em casa Meu bonde vem pra virar Eu vou virar essa noite no baile 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 Se tem nada pra fazer Vamos fazer um rolê com meu bonde Você vai pra onde? Baile funk é meu lazer E já sei que vou beber Nem me conte Combo de monte Eu quero balada e bebida gelada Pega a garrafa pro copo não esvaziar Hoje é só Dugu-dugu-dugu-dum e cachaça Não vou dormir em casa Meu bonde vem pra virar Eu vou virar essa noite no baile 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 O look manda o papo, o parceiro não é trimpane Vários lançamentos é o recanto do funk Vários lançamentos é o recanto do funk